E aí, dizer... Que estou tão longe Da perfeição ou algo acima Comecei e já me perdi Mas nessas horas as palavras fogem Só queria lhe pedir Um pouco mais de paciência, entenda Se puder me aceite assim E não espere mais de mim O que me move é o prazer De ter a voz pra lhe falar Que o tempo é tudo E vai aos poucos te mostrar Que eu sou seu Minha dor É pesar que talvez você nunca vá saber O quanto eu sou Eu sei... Não mudei Tenho os meus defeitos Artifícios Mas serei... Sempre seu... Sempre seu... Sei que as vezes... Parece estranho... Parece estranho... Mas cheguei até aqui Só pra me guardar em ti Não me negue... Não me negue o prazer É pesar que talvez você nunca vá saber O quanto eu sou seu... Quanto eu sou seu... Não mudei... Tenho os meus defeitos E os meus defeitos Artifícios Mas serei... Sempre seu... Sempre seu... Porque eu sou seu... Minha dor É pesar que tá... Talvez você nunca vá saber O quanto eu sou seu... Talvez você nunca vá saber Não mudei... Não mudei... Tenho os meus defeitos Artifícios Mas serei... Sempre seu... Sempre seu... Sempre seu... Amém.